MÚSICA 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 Eterno Campeão Cori, 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 cori Encantando o hino do huracão Suas cores, verde e branca Num astro da vitória Dado Campeão Atlético Vencer é o seu lema Atrapalhar é tradição Salve, salve E a camisa burro negra Cori, 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 cori Cori, cori, cori A camisa burro negra Só se mexe em curado Estará sempre voltado